Fala galera dessa canalzera Reflexos de um Fotógrafo, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre quando é hora de começar a trabalhar somente com fotografia. Pois é, esse tema eu acredito que muita gente possa ter dúvidas de saber quando de repente sair de uma profissão pra poder se dedicar somente a fotografia. Eu vou passar um pouco da experiência que eu tive, que aconteceu comigo também pra vocês entenderem e estou aqui à disposição pra poder tirar essas dúvidas com você, beleza? Primeiramente, já que estamos falando de fotografia, e fotografia tem muita coisa relacionada a luz e iluminação, vou falar um pouquinho rapidamente sobre esse setup que eu montei pra gravar esse vídeo de hoje aqui de iluminação. O que acontece? Eu estou usando exatamente aqui um softbox 60x60 da Godox, que eu já postei vídeo sobre ele no canal. Dentro desse softbox eu estou usando uma lâmpada de 25 watts. E aqui eu estou usando uma lâmpada com uma tonalidade alaranjada. aqui de 10 watts. Eu coloquei ela numa câmera antiga, fiz uma gambiarra aqui. E atrás de mim tem o LED da KF, que está me iluminando em 100% fazendo uma contraluz aí, uma luz de efeito bem interessante. Espero que vocês tenham gostado desse cenário também. Comente aí o que vocês acharam. Sempre testando coisas novas aí. Se não gostaram também comente aí, não tem problema não, né? Então vamos lá, falar um pouquinho da minha experiência, como eu resolvi trabalhar só com fotografia, né? Primeiramente, quem não conhece, eu já trabalhei em várias coisas diferentes, várias empresas. Eu sou formado na parte de administração de empresas e fiz também pós-graduação de gestão de pessoas. Só que eu nunca cheguei, de fato, a trabalhar, vamos dizer, nessa área que precisasse, né? Um emprego que precisasse ter essas atribuições, né? Vamos dizer. Eu sempre trabalhei mais nessa parte de escritório, empresas e tal, essa parte administrativa, mas não exercia nenhuma função que eu precisasse de ter essa faculdade, pós e tudo. Então depois eu saí, mudei pra Petrópolis, fiquei trabalhando aqui um tempo e acabou que eu precisei de sair do emprego que eu estava, porque não estava mais compensando muito, né, pra onde eu estava trabalhando eu ficar. E eu fiquei, vamos dizer assim, fiquei sem emprego, né, vamos dizer assim. Sendo que o que acontece? Eu já sabia que eu ia ter que sair desse local, eu já estava prevendo isso. E quando eu saí desse local, eu já tinha muitos anos já de fotografia... Muitos anos não, vamos dizer assim, eu tinha uns três anos de fotografia já, entendeu? Então dentro desse tempo, né, desse tempo de três anos, que eu estava nesse processo, né, de aprender fotografia e tal, né, no começo é muito dessa parte, mas assim, eu já tive fotos premiadas nesse período, já participei de exposições também, as pessoas já me conheciam o meu trabalho, já gostavam das minhas fotos e tudo, eu fazia muitas fotos de paisagem, já que as pessoas gostavam bastante. Então eu decidi que eu não queria trabalhar com outra coisa, eu queria trabalhar com fotografia, porque de fato era o que eu gostava e já estava, né, tendo um pouco de reconhecimento. Então eu falei, não, eu vou trabalhar nessa área, é o que eu quero, não quero trabalhar em outra área, porque durante o período também eu enviei currículo para várias empresas e tal, e aqui onde eu moro em Petrópolis, pelo menos, eu acho que é um pouco complicado essa parte de empregos e tal, muita gente vai trabalhar no Rio de Janeiro e tudo, então eu falei, ah, não vou ficar implorando, indo de empresa em empresa, levando meu currículo e tal, vou trabalhar com fotografia, que é o que eu gosto, eu sei fazer isso e eu vou me dedicar bastante e eu vou conseguir, entendeu? E tipo, até hoje, vira e mexe, às vezes tem umas dificuldades e tudo, mas eu estou conseguindo trabalhar com fotografia e realmente eu gosto muito da fotografia. Eu acho que um dos motivos que me fez trabalhar com fotografia foi realmente ser apaixonado pela fotografia, querer, tipo, viver fotografia todos os dias da minha vida, entendeu? Isso é uma das coisas que me faz trabalhar com fotografia e sempre muito empolgado, muito feliz quando tem um trabalho para fazer, um cliente para atender, fazendo o melhor que eu posso, entendeu? Isso vai ser o sucesso para você que quer trabalhar com fotografia. Então, eu contei um pouquinho da minha história e a minha história foi exatamente isso, eu estava num trabalho que eu tive que sair, então eu já estava fotografando, eu fui para fotografia. Agora, tem pessoas que estão num trabalho e estão muito bem naquele trabalho e têm dúvidas se querem ou se podem abandonar esse trabalho para começar uma vida na fotografia, porque é complicado quando você, às vezes, está num trabalho bacana que tem um rendimento, você fica tranquilo ali, igual muitas pessoas, às vezes, têm um emprego, um cargo público, ou então uma empresa que já está lá há muitos anos e tem essa dúvida de sair para trabalhar com fotografia. É completamente diferente, assim, na fotografia em si, você vai trabalhar bastante, assim, o que acontece? Na empresa, muitas pessoas, acontece isso, a pessoa trabalha ali de segunda a sexta, né, e tal, sábado e domingo, ela afoga e tudo. Assim, eu imagino, eu acho, né, que na fotografia eu trabalho bem mais do que em outros locais, porque eu trabalho praticamente todos os dias, assim, eu sempre tenho coisa para fazer, entendeu? Mesmo que você não tenha foto para editar em si, você tem que estar correndo atrás, você tem que estar estudando, assistindo vídeos, você tem que estar na rua divulgando, conversando com outras pessoas, todo mundo tem que saber que você é fotógrafo, entendeu? Isso aí tem que ser uma coisa, todo dia você vai ter que fazer alguma coisa aí para você estar se divulgando, postando no Instagram, fazendo live, entendeu? Sempre tem muita coisa para fazer, então, assim, uma coisa que eu vou dizer, se você realmente quer trabalhar com fotografia de forma séria, provavelmente você vai trabalhar mais do que as outras pessoas, porque talvez você não vai nem ter férias, né? Porque para você ter férias na fotografia, você vai ter que se programar, juntar o seu dinheiro ali para você sair de férias e tudo. Na empresa não, você está lá, você tem férias, tem décimo terceiro, sei lá, tem uma montueira de coisa ali que você não precisa se preocupar aí na fotografia, não, você tem que correr atrás com tudo, você vai fazer os seus ganhos. Isso significa que você pode ganhar muito mais ou você pode ganhar menos também, depende da sua dedicação, né? De como você vai reagir, né? Nesse lance da fotografia, entendeu? Então, como eu falei, né? Agora, vamos dizer para você que está já numa empresa e quer sair, pensando em sair dessa empresa, mas não sabe ainda se é o momento. O que eu aconselho? Para você, realmente, eu acho que para uma pessoa abandonar um trabalho que ela está, assim, vamos dizer, tranquila e viver só de fotografia, ela tem que saber da responsabilidade que ela vai ter, porque o que acontece? Pode ser uma pessoa que, às vezes, ela tem uma família ali para sustentar, que depende daquela renda, entendeu? Depende de outras pessoas ali. Então, primeiro é a questão de financeira, né? O pessoal vai conseguir se manter só com a fotografia? É uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, né? Então, eu indico, assim, que a pessoa decida. Eu estou fazendo um bate-papo com você e você pode achar interessante essas ideias ou não, né? Você faz o que você quiser, né? Eu só estou passando o que eu faria nessas situações. O ideal para a pessoa sair de uma empresa é que, de repente, ela já tenha, pelo menos, uma parte guardada do dinheiro para caso de algum imprevisto, para o começo ali, que é muito complicado essa transição, então, que a pessoa já tenha ali uma reserva financeira de emergência ali para poder ajudar ela em alguma situação. Lembrando que é o ideal, mas nem sempre é possível, né? Tem gente que tem que entrar na fotografia ali de uma hora para a outra e tal, por diversos motivos. E também falar que nós estamos vivendo na pandemia. Nesse período da pandemia, muita gente está fazendo o contrário, está saindo da fotografia para poder trabalhar em outras coisas, porque, às vezes, o cara fotografava eventos. Eventos está, sei lá, um ano sem ter evento, vamos dizer, praticamente. Aí a pessoa trabalhava só com aquilo. Então, você tem que entender qual área que você quer fotografar também, né? É bom você já ter ali um portfólio daquela área, por exemplo, para você ter tudo calculado. Vamos dizer, ah, eu quero sair da minha empresa e eu quero trabalhar com fotografia. Mas você já sabe, assim, qual área você quer fotografar, qual público que você quer atender, entendeu? Você tem que pensar tudo nisso antes, organizar, botar tudo no papel, ver o seu cliente, ver onde você vai divulgar suas fotos, como você vai divulgar, entendeu? E fazer tudo. Se você vai fazer sites, se você vai jogar no Instagram, vai para outras formas de divulgação, se você vai divulgar na rua, em grupo, sei lá. Você tem que pensar em tudo, mas de uma forma que os clientes cheguem até você, né? Então, é isso. Que você já tenha, pelo menos, um portfólio bem vasto, né? Com várias fotos ali que você fez daquilo ali, para as pessoas te conhecerem. Quando as pessoas quiserem olhar o seu trabalho, você vai saber, pô, esse cara é bom, ele fotografa eventos e tal, tem várias fotos dele aqui. Já estou vendo o trabalho dele. Então, para você realmente, né, ficar um pouco mais tranquilo. Senão, você vai sair da fotografia. Você ainda não tem portfólio. Você ainda não tem experiência, entendeu? Como é que você vai conseguir os trabalhos? O que você vai mostrar para o seu cliente que quiser? Então, eu sempre digo isso. De repente, a pessoa está trabalhando em uma empresa, nos finais de semana, ela vai para a fotografia. Pô, vamos fazer um ensaio aqui, convida um amigo e tal. Vai divulgando e você vai montando aquele portfólio. Que assim que você decidir sair, você já tem aquele portfólio todo montado. Isso aí eu acho que ajuda bastante quando você já tem um portfólio, já tem tudo decidido, a área que você vai atuar, essas coisas aí, entendeu? Uma outra coisa que eu falo também, é que eu acho que seria muito importante para a pessoa começar a trabalhar com fotografia, é que ela já tenha os equipamentos necessários para fotografar o que ela quer. Porque, por exemplo, vamos só imaginar uma situação. A pessoa decidiu trabalhar com fotografia, sendo que ela vai ter que, sei lá, comprar todos os equipamentos. Então, ela não sabe nem se vai conseguir os clientes, vai ter que estar pagando câmera, pagando lente. Então, o ideal, o cenário seria você trabalhar em uma empresa e juntando dinheiro, vai comprando seus equipamentos aos pouquinhos ali, comprou uma câmera, comprou um flash. Pô, beleza, já tem o equipamento, não vou precisar de gastar com equipamento. Aí sim, vou trabalhar com fotografia, já tem meu portfólio ali. Agora, acho muito complicado a pessoa decidir trabalhar com fotografia e meio que ter que comprar tudo, né? Porque ao mesmo tempo que tu precisa do dinheiro para poder pagar suas contas, você vai estar dividindo esse dinheiro com os equipamentos que tu está comprando, né? Lógico que, assim, eu falo isso, mas eu sempre comprei muito equipamento, mas, assim, eu sempre trabalhei. Ao mesmo tempo que eu ia comprando os equipamentos, o dinheiro ia entrando também. Eu ia pagando os equipamentos e eu ia evoluindo, né? O meu setup de equipamentos para poder fazer diversos trabalhos. Mas não significa que você precise de ter tanta coisa também. Você precise de ter o que você vai atender. Se você vai trabalhar com eventos, Talvez você vai precisar de gastar um pouquinho mais de equipamento, uma câmera melhor e tal, né? Umas lentes mais claras. Agora, se você vai trabalhar com ensaios, outras coisas mais simples, às vezes você não precisa de gastar tanto no setup de equipamentos. É um pouco mais tranquilo. Até uma dica, de repente, para quem quer começar, né? Começar numa área que você não tenha tantos custos, né? E referente a trabalhar com fotografia, o que acontece? Não significa que a pessoa vai ter que ter um estúdio, vai ter que ter um escritório, entendeu? Acho que essa parte de ter uma coisa física, né? Um local físico, é muito mais quando você já está mais estabelecido. Ou quando você tem uma possibilidade de ter aquele local seu sem você ter a preocupação das despesas ali todo mês. Porque você ter um estúdio ali, todo mês você vai ter que pagar aquele aluguel, vai ter que pagar despesas, sei lá, de luz, de internet, um monte de coisa. Então, é complicado no começo você poder já montar um estúdio. E, de repente, você não tem nem necessidade de montar um estúdio. Às vezes você vai fotografar coisas que é externo, você não vai fotografar eventos. De repente, você não precisa de ter um estúdio. Porque a gente fala isso porque as pessoas imaginam que para você trabalhar com fotografia, você tem que ter um estúdio para você atender seu cliente. Então, não necessariamente. Você pode marcar ou reunião online, ou você pode marcar na sua cidade em um café, em algum outro local ali que você conversa e troca uma ideia com calma. Ou vai na casa do cliente, sei lá. Tem inúmeras possibilidades que não vão te obrigar a você ter um escritório ou um estúdio para você estar atendendo seus clientes. Se você tiver, depois que você já tiver estabelecido com muitos clientes, pô, beleza. Eu acho super interessante. Ainda mais se for um local de fácil acesso, que o cliente vai conseguir chegar lá, beleza. Mas, caso você não tenha, não é um motivo para você não trabalhar com fotografia, tá bom? Bom, esse foi um pouco de um bate-papo que eu trouxe aí para poder trazer um pouco da minha experiência, para poder ajudar vocês. Eu estou super disposto a continuar esse bate-papo nos comentários também, me chamarem no Instagram, a gente ir trocando ideia. Sempre deixe o meu Instagram na descrição, você pode entrar em contato comigo. E se você gostou desse vídeo, né, como eu espero que você tenha gostado, deixa o like aí, comente aí o que você está achando, assine o canal, porque eu venho toda semana passando conteúdo de fotografia para ajudar vocês a melhorarem a sua fotografia cada vez mais. E eu também aprendo muito com vocês aí nos comentários e com os convidados que eu trago aqui no canal, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Até os próximos vídeos e valeu!